Toda vez que quebra a cara Corre por meus braços Sempre que ficar sem rumo Vem parar em mim Chega que acertei esse jogo Tô caindo fora Tempo é ouro e eu não tenho Tanto tempo assim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não tô mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não tô mais disponível Pra lhe consolar Cansei de bater cabeça Com seus problemas Toda vez que um dos seus romances Chegam ao fim Quando você volta Eu penso que vai ser pra sempre Você contaria tudo Você contaria tudo Contariando a mim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não tô mais disponível Eu não tô mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não tô mais disponível Pra lhe consolar ora Eu nunca... Eu nunca...